Você está insatisfeita com a sua vida como ela é hoje? Já tentou mudar, mas não está conseguindo? Então assiste esse vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso. Para todas as mudanças na nossa vida, existem três passos, que é a prática, a repetição e a internalização. Não é fácil fazer mudanças, mas elas muitas vezes são necessárias. Falando um pouquinho da enxaqueca, vocês sabem que eu falo sempre sobre a importância das mudanças de hábito. Mas nem sempre é fácil esse trajeto até você conseguir alcançá-la. O segredo é você lembrar da sensação de bem-estar a cada vez que você coloca em prática aquela mudança que você quer realizar na sua vida. Quando você torna esse processo de mudança sofrido, ah, comer saudável, eca, é um sacrifício. Nossa, não acredito que eu preciso fazer atividade física hoje. Toda vez que você dá um estímulo negativo, você treina seu cérebro que aquela mudança não é algo que internamente você deseja. E esse é o primeiro passo para a gente conseguir seguir em frente para realizar as mudanças. É fazer com que a cada passo que a gente dê, a gente comemore e ressinta essa sensação de bem-estar. Agora, o primeiro passo, se você quer fazer mudanças, é você conseguir dizer não. Não, Fer? É. E dizer não não é só para aquela coisa que alguém está insistindo para você fazer e você não está afim de fazer. É dizer não para aquela comida que está te tentando. É dizer não para a preguiça que está batendo. É dizer não para a procrastinação. E toda vez que você conseguir dizer não, comemore, você foi uma vitoriosa. E aí, o seu cérebro e o seu corpo vão lembrando a cada vez que você disser não do quanto é bom essa sensação. Essa repetição vai internalizar esse sentimento e vai tornar mais fácil o processo de mudanças de hábito. E aí, conta aqui para mim, o que é que você está querendo mudar em você hoje? O que é que você está querendo mudar em você?